Podem sentar um instante por favor Vabene, eu ia fazer essa palestra depois da aparição, mas é melhor agora até inclusive os postulantes que não tem mais nada para fazer porque as rifas já acabaram podem vir aqui para a capela e sentar no meio do povo mesmo para poder ouvir as palestras seguindo o exemplo das meninas, das postulantes que estão bonitinhas, não precisa nem mandar não tem mais nada que fazer lá naquela cozinha, vem para cá para rezar para poder assistir o filme, assistir a palestra, que gracinha que elas são realmente se os postulantes seguiram o exemplo delas, realmente eu não vou precisar mandar fazer nada porque elas eu não preciso mandar, elas mesmas já sentem no coração e fazem então podem sentar por aí mesmo que eu não quero postulantes também cochilando perto de mim na hora que eu falo, que nem ontem na hora da aparição tinha gente cochilando aqui no altar eu não gosto disso, então fiquem aí embaixo mesmo sentados aí assistindo quem sabe faça bem para vocês ouvirem alguma coisa dessa palestra vamos em frente então, Diego hoje é a festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso Hoje é a festa da Virgem do Bom Sucesso Nossa Senhora veio à Madre Mariana Nossa Senhora veio à Madre Mariana para através dela para através dela comunicar a nós comunicar a nós as suas profecias as suas urgentes mensagens a aparição dela em Quito junto com a de La Salete junto com a de La Salete e também a daqui e também daqui eu considero eu considero como uma das aparições como uma das aparições mais proféticas mais proféticas de Nossa Senhora de Nossa Senhora talvez até a mais profética talvez até a mais profética porque Nossa Senhora porque Nossa Senhora com 400 anos de antícipo com 400 anos de antecipação antecipação ela previu ela predisse tudo o que iria acontecer nesse tempo em que nós estamos vivendo agora o século XX que foi o século passado que foi o século passado não terminou porque culturalmente porque culturalmente e espiritualmente e espiritualmente nós ainda estamos vivendo nós ainda estamos vivendo as consequências as consequências do século passado do século passado como por exemplo como por exemplo a influência do comunismo no mundo que começou praticamente na Rússia em 1917 a espalhar seus erros pelo mundo inteiro como Nossa Senhora falou em Fátima e outras coisas também como o progressismo o socialismo o espiritismo que começou com Allan Kardec Allan Kardec Kardec, né? na França no ano de 1864 exatamente o mesmo ano que Nossa Senhora predisse em La Salette que os demônios iriam ser todos soltos do inferno que os demônios iam ser livres do inferno e se espalhariam por toda a terra e que abundariam os maus livros foi exatamente nesse ano que Allan Kardec que Allan Kardec fundou o espiritismo no modo como é conhecido hoje exatamente como Nossa Senhora previu tudo isso somado aos males que já há séculos assolam a humanidade devastam a humanidade como o protestantismo como o protestantismo as heresias as heresias as guerras as guerras tudo isso somado tudo isso somado forma o conjunto do século XX forma o conjunto do século XX que culturalmente que culturalmente nós ainda estamos vivendo o comportamento das pessoas de hoje em dia o seu modo de pensar as modas as músicas os filmes as películas as novelas o comportamento social das pessoas de hoje é consequência do século passado tudo isso foi previsto por Nossa Senhora com 400 anos de antecipação nas suas aparições a Madre Mariana ela predisse como vocês viram a completa corrupção da humanidade que iria cair tão baixo mas tão baixo que a humanidade ficaria praticamente ficaria praticamente dominada por Satanás dominada por Satanás como Nossa Senhora disse como Nossa Senhora disse as crianças do século XX do nosso tempo seriam completamente corrompidas pelas músicas pelos filmes pelas películas pelas escolas de hoje em dia que são completamente ateus que são completamente e inclusive inclusive quando se tenta quando alguém deseja dar aulas de religião e de educação moral para as crianças imediatamente imediatamente esta pessoa que deseja fazer isso é massacrada pelos outros professores pelos órgãos governamentais que não permitem a educação religiosa das crianças de maneira alguma eu ainda tive no meu tempo de criança lá nos anos 80 lá nos anos 80 aulas de educação moral que ensinavam a respeitar os pais a respeitar os papás os professores os diretores a respeitar os mais velhos a respeitar a nossa bandeira respeitar a nossa pátria respeitar a nossa pátria respeitar o próximo como o nosso irmão respeitar a nosso prójimo como o nosso irmão respeitar os animais respeitar os animais respeitar a sociedade e procurar fazer e buscar fazer tudo o que fosse possível para o bem da sociedade para o bem de todos e me lembro que nessas aulas como por exemplo na Páscoa perto do Natal nós tínhamos aulas que explicavam para nós o que era a Páscoa que era a morte e a ressurreição de Jesus que havia dado a sua vida para nos salvar que Páscoa não era ovo de Páscoa não era ovo de Páscoa não era ovo de chocolate a Páscoa era Jesus e também nos ensinavam que o Natal que o Natal era o nascimento de Jesus então o Natal era Jesus nos ensinavam que a árvore de Natal era o símbolo de Jesus árvore da vida aliás nos ensinaram que a árvore de Natal passou a existir por causa de um santo que agora devido a tantos anos eu não lembro o nome chegou em um país se não me engano foi a Alemanha que era um país pagão onde os pagãos daquela terra cultuavam um Deus celebravam um Deus adoravam um Deus aos pés de uma árvore e ali uma vez por ano eles ofereciam um sacrifício humano a aquele Deus matando uma criança e oferecendo o sangue daquela criança em adoração a aquele Deus esse santo missionário que chegou àquele país que agora eu não lembro o nome ele vendo isso ele bateu de frente ele enfrentou aqueles sacerdotes pagãos dizendo que o que eles faziam era uma barbaridade era um crime hediondo horroroso que eles estavam adorando um falso que eles estavam adorando um falso que o verdadeiro Deus era Jesus que o verdadeiro Deus era Jesus e Jesus não tinha vindo para tirar a vida de ninguém mas veio para dar a sua vida para que todos para que todos tivessem a vida eterna esses sacerdotes não aceitaram o que esse santo pregou e queriam matá-lo então o que ele fez ele desafiou aqueles sacerdotes que tentassem cortar aquela árvore e ele também tentaria porque eles disseram que aquela árvore era uma árvore mágica daquele Deus e que ninguém tinha o poder de derrubar a árvore do Deus deles mas aquele santo disse acho que era São Bonifácio não tenho certeza mas aquele santo disse eu em nome de Jesus derrubarei essa árvore então aqueles sacerdotes desafiaram o santo a derrubar a árvore desafiaram o santo a derrubar esse árvore ele com um só golpe derrubou a árvore que era muito grossa mais grossa que as colunas dessa capela e ele sozinho ergueu a árvore no ombro e atirou num precipício então aquele povo todo que assistiu aquilo acreditou acreditou que Jesus Cristo que Jesus Cristo era o único e verdadeiro Deus era o único e verdadeiro Deus e que aquele Deus que eles adoravam e aquele Deus que eles adoravam e para quem eles matavam as crianças era um Deus falso muito bem eles se converteram se tornaram católicos e aquele santo e para lembrar isso para lembrar a vitória de Jesus para recordar a vitória ele começou o costume de todos os anos de todos os anos enfeitar uma grande árvore adornar um grande árvore na festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo para lembrar a todo mundo para recordar a todo mundo daquelas terras aquele fato milagroso aquele hecho milagroso de ele ter cortado a árvore do falso Deus e ter convertido aquele povo e ter trazido aquele povo para a verdadeira fé foi aí que começou o costume da árvore de Natal que lembra este milagre feito por esse santo que eu quase tenho certeza que é São Bonifácio eu me lembro que quando eu era criança a minha professora me falou brevemente sobre isso e é claro depois quando eu cresci e Nossa Senhora começou a aparecer para mim e ela mandou-me estudar a vida dos santos para depois transmitir e ensinar para vocês eu fui atrás dessa história para saber se ela era verdade e conhecer melhor a história da árvore de Natal desse símbolo de Natal e eu vi que era verdade e foi daí que veio o costume de fazer a árvore de Natal na época do Natal nas nossas casas se não fosse esse santo a árvore de Natal não existiria e é por isso que a árvore de Natal é o símbolo de uma vitória de Jesus que através daquele santo trouxe toda a Alemanha do paganismo para a fé católica e a Alemanha deu tantos santos ao mundo lá tem tantas aparições de Nossa Senhora tantas imagens milagrosas tantos santuários belíssimos tantos santuários belíssimos o povo alemão em si é muito apaixonado por Nossa Senhora ama muito a Mãe de Deus e embora a Segunda Guerra Mundial tenha sido desencadeada lá por um tirano comunista o povo cristão era contra aquilo e o povo alemão que é um povo de uma fé tão linda e tão grande veio para a fé católica nasceu para o céu graças a um milagre feito por um santo feito por um santo que graças a ele temos a árvore de Natal muito bem isso bem entendido nos faz ver como uma simples aula de educação moral onde se explica um símbolo de Natal pode fazer muito bem para as crianças para os filhos se isso fosse ensinado nas escolas se isso fosse ensinado nas escolas se a vida dos santos fosse ensinada nas escolas todas as crianças seriam muito diferentes seriam muito diferentes do que nós vemos hoje em dia hoje em dia se fala muito que o governo é laico e que o governo não pode permitir educação religiosa nas escolas que o governo que o governo não pode permitir aula de religião nas escolas classe de religião nas escolas laico quer dizer que aceita que aceita a religião ou seja o governo brasileiro pela sua constituição não é inimigo da religião nem pode proibir a religião não pode dificultar a propagação da religião se alguém faz isso está cometendo um crime está cometendo um crime porque o governo brasileiro é laico porque o governo brasileiro é laico aceita a religião o que é totalmente diferente de ateu o que é totalmente diferente de ateu sem religião a nossa constituição diz que o governo que o Brasil é laico que o Brasil é laico quer dizer aceita a fé aceita a religião e não permite que ninguém ponha dificuldades na propagação da fé deveria ser assim mas não é assim porque infelizmente são os ateus que dirigem agora não só o nosso país mas o mundo e por isso proíbem a religião o ensinamento religioso nas escolas o ensinamento religioso nas escolas por isso que a eleição do nosso presidente Bolsonaro foi uma tremenda vitória de Nossa Senhora porque eu tenho certeza e eu até já ouvi ele dizer isso que ele vai fazer voltar nas escolas as aulas de educação moral e até as aulas de religião isso vai tornar as nossas crianças muito melhores vai tornar as nossas crianças seres humanos muito melhores com princípios melhores com uma mentalidade melhor e as nossas crianças se Deus quiser e eu tenho certeza que ele quer vão ser seres humanos muito melhores no futuro e essas crianças que com esse governo comunista ateu estavam sendo educadas para serem futuros soldados comunistas futuros militantes comunistas futuros militantes comunistas futuros demônios vão se Deus quiser ser no futuro anjos anjos bons que vão fazer um Brasil muito melhor e que vão também só fazer o bem para o mundo voltando ao assunto de Nossa Senhora do Bom Sucesso as crianças de hoje em dia educadas por essas escolas pagãs como vocês viram no filme já estão desde pequenas corrompidas e se os pais pelo menos descem aos filhos em casa educação religiosa boa formação religiosa oração e sobretudo se eles descem aos seus filhos no seu amor o amor de Nossa Senhora a chama de amor de Nossa Senhora ainda teria uma esperança um remédio para essas crianças elas ainda teriam alguma salvação mas o que aconteceu a maçonaria a seita que Nossa Senhora falou para a Madre Mariana fez muito bem o seu trabalho e ela que tem milhões bilhões talvez até trilhões não sei nem quanto porque é uma seita secreta ninguém sabe quem são quanto dinheiro tem aonde atuam ela produziu filmes programas de TV novelas jornais tudo para distrair as pessoas e para tirá-las da oração foi aceita também que criou o futebol para tirar os homens da oração aos domingos e assim eles deixam de rezar durante muitos anos não rezaram criaram os seus filhos na oração e assim os seus filhos se tornaram ovelhas desprotegidas que aceita pode atacar facilmente porque os pais distraídos com a bola não estão vigiando seus filhos vigiando o que eles aprendem vigiando com quem andam não vigiam com quem eles se envolvem fazendo amizades e quando eles forem ver já é tarde demais os filhos já estarão nos vícios os filhos já estarão perdidos já terão aprendido o mal as coisas más do mundo a má semente já estará plantada no coração deles já estará grande e não haverá mais salvação quando eu li uma vez num livro muito bom que explicava como a seita age como ela promoveu a apostasia e a corrupção das famílias e a corrupção das famílias quando eu li lá que os programas de tv que o futebol foram todos criados por ela para tirar as pessoas da oração eu entendi tudo eu entendi porque as novelas nunca acabam os filmes maus nunca acabam porque essa paixão paixão porque essa paixão essa essa hipnose pelo futebol nunca acaba é porque aceita com seus milhões com seus trilhões nem sei financia isto para que isso nunca cabe e faz propaganda propagandas milionárias noite e dia para prender as pessoas naquilo ali para que elas não pensem em rezar e assim é mais fácil para ela corromper as crianças corromper a juventude porque a seita sabe que corrompendo as crianças hoje amanhã esses adultos que hoje são essas crianças serão todos corrompidos seres humanos por dinheiro que por prazer farão qualquer coisa até crimes e serão mais fáceis de serem manipulados pela seita do modo como ela quiser sobretudo a seita investiu muitíssimo em destruir as escolas católicas porque ela sabia muito bem que lá havia oração havia o estudo das coisas de Deus e enquanto ela não destruísse as escolas católicas ela não poderia corromper a infância e a juventude por isso que ela promoveu também a proliferação o aumento de escolas não católicas onde falar de Deus é proibido onde ter um crucifixo é um crime e onde se uma criança fizer um sinal da cruz ela deverá ser severamente castigada e é por isso também que nós vemos que a seita infiltrou professores comunistas mesmo nas escolas católicas para dar aula de educação sexual para as crianças a partir de seis anos para ensinar que as crianças devem experimentar fazer sexo com quem elas quiserem fazer sexo quando elas querem e até já ensinam a ideologia de gênero que ninguém nasce homem nem mulher ninguém é nada e que as crianças deverão experimentar fazer sexo com quem elas quiserem até elas decidirem o que elas querem ser com isso todas as crianças são lançadas numa corrupção numa confusão espiritual e até psicológica cujos danos serão terríveis e só Nossa Senhora sabe aonde isso vai parar mas já sabemos por tudo que ela nos diz nas suas mensagens que isso é um plano é uma tática da seita para destruir as crianças e os jovens porque fazendo isso não haverão famílias católicas amanhã e corrompendo as crianças desde pequenininhas elas não vão querer rezar imagine-se uma criança que desde os seis anos é ensinada a beijar na boca dos coleguinhas e no banheiro ter experiências com os coleguinhas vai pensar em pegar um terço um rosário e rezar nunca imagine-se uma criança imagina-se um que experimenta isso quando fizer 18 anos vai desejar entrar num convento para se consagrar totalmente a Deus e a Nossa Senhora nunca então esse é o plano da seita destruir as vocações religiosas antes mesmo que elas despontem desabrochem corrompendo as crianças porque fazendo isso não haverão vocações no futuro e não havendo vocações no futuro não haverão santos no futuro e se não houverem santos no futuro para levar o catolicismo a frente a fé católica acabará e assim Satanás conseguirá o seu maior sonho maligno destruir a igreja católica a fé católica arruinar tudo que Jesus e Nossa Senhora tanto sofreram para levantar para criar os jovens como vocês viram no nosso filme estão completamente perdidos aliás as cenas piores eu não pude colocar nesse filme porque o filme seria censurado eu coloquei só as cenas mais leves imagine o que os jovens de hoje fazem nessas boates nessas baladas festas danças aonde eles vão vocês não imaginam é uma verdadeira prostituição pública e imagine se um jovem que dança com uma jovem daquele jeito que vocês viram vai pensar em rezar um rosário depois de sair dali imagine se uma moça que dança com um moço como vocês viram nesse filme imagine se ela vai um dia querer rezar um rosário querer ser uma boa mãe ou até ser fiel ao seu marido não esta jovem já está completamente corrompida a moral dela já é a moral de uma prostituta ou seja imoral e imagine se uma moça dessas por acaso poderia sentir vontade de se consagrar totalmente a Deus e a Nossa Senhora na vida religiosa consagrada nunca então a seita conseguiu o que ela tanto queria a nossa juventude está completamente perdida vamos ser realistas e parar de mascarar disfarçar a realidade as crianças estão corrompidas os jovens estão corrompidos e é por isso que as vocações diminuíram tanto ao ponto de os conventos e de os seminários em muitos países fecharem as portas e as vocações que ainda persistem infelizmente são vocações estragadas que só dão padres comunistas que pregam comunismo na igreja que diminuem o valor de Nossa Senhora que diminuem o valor dos santos dos anjos do rosário e até debocham dos dogmas que a igreja sempre acreditou por exemplo a nossa amiga Jean me disse em dezembro que um padre disse para ela que a igreja não acredita que Nossa Senhora foi virgem depois do parto de Jesus a igreja acredita que ela teve mais filhos com São José depois de Jesus e que ela não foi virgem ela disse mas eu vou continuar acreditando que ela é virgem ele disse acredite no que quiser mas a igreja não acredita só que ela não tem coragem de dizer isso para o povo porque o povo vai cair de pau na igreja vai golpear a igreja vai se revoltar contra a igreja isso é um horror porque um padre que não acredita que a mãe do seu senhor é quem ela é é virgem e não acredita naquilo que ele mesmo prega e santo e defonso que escreveu tantos livros para defender justamente esse dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora foi inclusive recompensado por Nossa Senhora por defender a virgindade dela quando ela apareceu a ele deu uma casula como uma recompensa e um sinal visível do seu amor da sua gratidão do seu reconhecimento por tudo que ele fez defendendo defendendo a virgindade dela e combatendo os hereges que negavam a virgindade de Nossa Senhora esses padres de hoje em dia ao invés de imitarem Santo Ildefonso de estudarem os livros de Santo Ildefonso para defender a virgindade de Nossa Senhora fazem exatamente o contrário negam um dogma de fé da Virgem Maria que a Igreja definiu como verdade de fé e se você não acredita nessa verdade você é um herege você está excomungado você não irá para o céu então como assistir a missa de um padre assim como poderia ser válida a consagração desse padre como acreditar que no sacrário desse padre está Jesus Cristo vivo se o padre nega a virgindade da mãe dele e está excomungado diante de Deus não acredita num dogma da própria igreja que ele jurou defender dos hereges não é possível isso então as vocações que estão na igreja estão todas estragadas e isso não foi ninguém que me contou eu vi um padre muito intelectual que inclusive falava na TV católica dizendo que ele não punha a mão dele no fogo pela virgindade de Nossa Senhora para ele ter certeza ele teria que estar no quarto de Nossa Senhora para ter a certeza que São José não estava ali e que portanto ele não acreditava nisso isso era historinha para enganar criancinhas e para boi dormir e ele falou isso na minha frente eu corri atrás dele para pegá-lo mas ele se evadiu e eu não consegui pegar porque se eu pegasse porque se eu pegasse ele ia ver com quantos paus se faz uma canoa com quanta madeira se faz um barco mas eu não consegui e eu ia dizer para ele e eu ia dizer para ele não compare Nossa Senhora com a sua mãe ela sim não tem santidade nem pureza para resistir a um homem ela não tem santidade para isso a prova disso inclusive é você fruto mau de uma árvore má então não compare Nossa Senhora com a sua mãe que é pecadora aliás bem pecadora porque para ter um filho como você não boa coisa não deve ser não compare Nossa Senhora com a sua mãe que era santa e não tinha a contaminação do pecado que a sua mãe tinha eu iria dizer tudo isso para ele mas eu não consegui porque ele fugiu bom os sacerdotes de agora ao invés de pregar ao povo as verdades da fé pelo contrário eles não pregam porque eles não acreditam mais perderam a fé e como Nossa Senhora disse a Madre Mariana e disse ao Escorial também em outras aparições eles perderam a luz da fé porque pararam de rezar se meteram no meio dos prazeres do mundo e por causa disso Satanás obscureceu as suas mentes e eles não conseguem mais acreditar que aquilo que está na Bíblia que aquilo que a igreja apresenta como dogmas de fé é verdade e verdadeiramente aconteceu por isso se tornaram cegos guiando outros cegos e vão parar todos no abismo e é por causa disso também que tantos deixaram a vida religiosa o sacerdote o sacerdócio largaram a batina largaram seu hábitos e voltaram ao mundo no filme La Salete 3 na película La Salete 3 eu coloquei uma estatística meio recente que diz que mais de setenta mil padres largaram o sacerdócio abandonaram o sacerdócio para se casar com mulheres isso os que o Vaticano sabe os que são os padres que comunicam o Vaticano que estão saindo do sacerdócio para se casar fora fora aqueles que obviamente saem e nem registram o seu pedido de saída no Vaticano então são muitos mais com o número desses sacerdotes que largaram a sua vocação dá para encher o Maracanã o estádio do Maracanã no Rio de Janeiro e ainda falta lugar para tanto padre que largou o seu sacerdócio para se casar isso é uma tragédia é exatamente o cumprimento daquilo que Nossa Senhora do Bom Sucesso falou que as vocações estariam estragadas seriam aquelas pombas raquíticas fracas quase agonizantes que iriam perder a sua fé sua vocação e acabariam por perder até a salvação da sua alma traindo o chamado de Deus o chamado de Nossa Senhora que as escolheu que as chamou para a vida angélica a vida consagrada religiosa aquelas irmãs do convento de Quito que foram em procissão com as velas pedindo para o bispo declarar a elas as novas abadesas do convento e expulsarem a Madre Mariana e as irmãs boas receberam o castigo de Nossa Senhora as suas velas se transformaram em ossos humanos a Madre Inês ainda tem esses ossos guardados no convento e inclusive eu já vi por fotos esses ossos e a imagem de Nossa Senhora que estava logo acima delas virou a cabeça virou a cara para outro lado contra elas e assim essa imagem permanece até o dia de hoje passados 400 anos foi o sinal de reprovação de Nossa Senhora para aquelas religiosas inobservantes rebeldes e que não obedeciam sua superiora Madre Mariana que era uma santa e só mandava elas fazerem coisas boas aquelas inobservantes acabaram possessas do demônio como vocês viram e por fim acabaram até se condenando e a Madre Mariana que era fiel que era boa obediente a Nossa Senhora vocês viram como terminou morreu santamente foi para o céu e o corpo dela permanece incorrupto até hoje no convento de Quito e junto com o dela também da sua tia Madre Maria Tabuada e recentemente além das quatro que já estavam incorruptas além das quatro que estavam incorruptas a Madre Inês recentemente encontrou mais onze religiosas incorruptas sepultadas na parede do convento ao todo o convento de Quito tem quinze santas incorruptas uma coisa que não existe em nenhum lugar da face da terra foi assim que Nossa Senhora recompensou as suas filhas obedientes que preferiram ficar com a Madre Mariana ao lado da Madre Mariana do que seguir as filhas de Lúcifer aquelas irmãs desobedientes que se levantaram contra a Madre Mariana e queriam tomar o lugar dela vejam como Nossa Senhora recompensa o bom religioso que é fiel a sua regra que é fiel a sua vocação que é obediente ao seu superior e que tudo faz para corresponder ao grande amor de Deus ao grande amor de Nossa Senhora que escolheu essas almas para serem seus filhos prediletos suas filhas prediletas Nossa Senhora do Bom Sucesso disse que a pessoa que deixa a vida religiosa por desobediência à regra ao superior por espírito de rebeldia que geralmente começa com pequenas desobediências acabará perdendo não só a vocação mas até a salvação eterna e acabará miseravelmente a sua vida como Nossa Senhora disse no filme isso nunca ficará sem castigo gravemos isso na memória Santa Faustina disse escreveu no seu diário está lá no número 666 uma alma que conhece a vontade de Deus e não a obedece merece que Deus a abandone para sempre ela se torna igual ao demônio que desde o princípio conheceu a Deus mas não obedeceu a Deus então uma alma que faz isso nunca poderá ter um bom fim porque não terá a bênção de Deus em nada que fizer Deus é justo abençoa aquele que obedece e abandona aquele que recusa dar o sim ao seu amor que recusa fazer a sua vontade isso é justiça se assim não fosse Deus não seria justo com aqueles que obedecem com aqueles que se esforçam que levam a sério a sua vocação o chamado de Deus a escolha de Nossa Senhora enfim que levam a sério as coisas santas de Deus e a nossa juventude se tornou completamente rebelde pela educação pagã que é dada nas escolas mas também dentro de casa quantos pais baniram completamente expulsaram completamente de suas casas de suas casas Deus Nossa Senhora ela disse milhares ela disse em milhares de mensagens aqui que os pais que os papás aboliram o rosário tiraram o rosário tiraram o rosário e no lugar só colocaram os maus programas só colocaram os maus programas deixando seus filhos deixando seus filhos absorver absorver tudo o que não presta do mundo tudo o que não presta do mundo tudo o que é mal e que é transmitido pelos meios de comunicação e assim vai entrando todo o mal no coração deles e o bem não entra por isso a nossa sociedade criou atualmente os jovens mais violentos mais egoístas mais frios mais duros de coração mais insensíveis mais insensíveis inclusive até com o sofrimento dos seus próprios pais e não tem pena não tem pena de magoá-los de entristecer de ofendê-los de ofender e até de agredi-los a nossa sociedade que se gaba hoje em dia se vangloria de ter tanto conhecimento de ter tanto conhecimento tanto progresso tanta modernidade tanta modernidade não consegue produzir não consegue produzir contudo jovens melhores jovens melhores os jovens de hoje são cem vezes mais violentos são cem vezes mais violentos que os jovens do tempo da minha mãe que os jovens do tempo da minha mãe são inclusive capazes são inclusive capazes de matar com requintes de crueldade com como que eu vou dizer crueldade com crueldade sádica sadismo com crueldade sádica o seu semelhante e ainda rir de terem matado não faz muito tempo eu lia uma notícia verdadeira que saiu em muitos jornais de uma menina de 12 anos que com mais duas amigas mataram uma outra amiga arrancaram o coração dela e levaram para os seus pais que ao verem deram os parabéns para ela ela foi presa e diante do delegado ela dizia rindo que tinha mesmo matado a amiga por puro prazer e por um pequeno desentendimento de criança uma menina de 12 anos foi capaz de fazer isso e quantas vezes eu já vi notícias de mulher que mata o marido esquarteja o marido e coloca no saco de lixo os pedaços para ficar com o dinheiro dele vocês se lembram daquele casal famoso daquela mulher que fez isso vocês se lembram daquele casal famoso daquele matrimônio famoso daquele empresário cuja mulher cuja mulher fez isso com ele e depois confessou que o havia matado para ficar com o dinheiro dele se lembram daquele homem que ganhou na loteria que ganhou na loteria ficou muito rico e a própria mulher dele tramou a morte dele para ficar com todo o dinheiro dele e gozar com seus amantes pois é vocês se lembram também daquele moço de São Paulo daquele jovem de São Paulo que para ficar com o apartamento da mãe matou a mãe esquartejou a mãe colocou numa mala e depois jogou numa lata de lixo numa lata de lixo na lixeira e depois confessou que havia mesmo matado a mãe que havia matado a sua mãe para ficar com os bens dela se lembram também daquele jovem que queria que o pai lhe desse dinheiro para sair o pai não deu porque o que ele queria fazer era errado o lugar onde ele queria ir era um mau lugar ele esperou o pai voltar o pai saiu o pai saiu ele esperou o pai voltar ele esperou o pai voltar esperou o pai atrás da porta esperou o pai atrás da porta com um punhal e matou o pai e matou o pai com várias punhaladas com várias punhaladas só porque o pai não havia lhe dado dinheiro porque o pai não havia dado dinheiro essa é a sociedade essa é a sociedade de hoje de hoje que se vangloria de ser tão moderna de ser tão moderna de ter tanto conhecimento de ter tanto conhecimento no entanto produziu os jovens mais violentos mais egoístas e mais cruéis de toda a história da humanidade é claro que há exceções há jovens que ainda são bem criados pelos pais e quando crescem dão frutos de amor a Deus a Nossa Senhora dão frutos de santidade um exemplo disso é aqui o meu postulante Vinícius cujo pai começou a trazê-lo aqui quando ele tinha um ano de idade em 1998 o pai trazia ele e ele ficava aqui no cenáculo o dia inteiro até a procissão da noite acabar rezando o rosário junto com o pai ele cresceu com Nossa Senhora ele cresceu comigo ele foi formado na escola de Nossa Senhora ele foi educado por ela e também por mim que sou o porta-voz dela e vejam quando ele cresceu quando ele estava ali por volta dos seus 14 aninhos ele me disse que ele já sabia o que ele queria ele queria vir para cá para esse santuário para dar a vida dele aqui para Nossa Senhora e ser como eu amar Nossa Senhora como eu seguir as minhas pegadas no caminho da santidade e a mãe dele me contou recentemente que desde os 3 aninhos desde quando ele aprendeu a falar quando ela perguntava para ele o que ele queria ser quando ele crescesse ele respondia que ele queria ser eu ele queria ser eu ele queria ser Marcos Marcos Tadeu ele queria ser escravo de Nossa Senhora ele queria ser escravo de Nossa Senhora ele queria dar toda a vida dele para Nossa Senhora ele queria toda a sua vida para Nossa Senhora ela pensava ela pensava que era assim coisa de criança que era coisa de criança porque ele vinha aqui porque ele vinha aqui desde pequenininho desde pequeno e me via cantando lá em cima me via cantando lá em cima me via rezando me via pregando me via predicando então ele achava bonito então ela veia bonito e queria ser igual e queria ser igual mas depois quando ele cresceu mas depois quando ele cresceu ela viu que era sério e aí então ele chegou e disse para ela que ele queria vir e ele me contou também que ele às vezes ia ajudar o pai dele na lavoura do pai dele e ele se lembrava daqui do santuário se lembrava de Nossa Senhora se lembrava de mim e chorava de saudade de saudade não sei como se diz em espanhol nostalgia saudade é uma palavra que só tem em português saudade não tem em outra língua como que faz agora? nostalgia é saudade só existe em português não tem em outra língua essa palavra e ele queria estar aqui ele queria estar aqui não via a hora de fazer 18 anos não 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 aguentava esperar não aguentava esperar fazer 18 anos até 18 anos para estar aqui para estar aqui e quando ele me ouvia e quando ele me escuchava falar aqui para os jovens para os jovens que quem quisesse ser escravo de Nossa Senhora quem quisera ser escravo de Nossa Senhora poderia entrar em contato comigo poderia entrar em contato comigo ele tinha muita vontade tinha muita vontade o coração queimava o coração queimava ardia ardia com a chama de amor com a chama de amor mas como ele não tinha idade mas quando não tinha idade ele sabia que não seria possível ele não sabia que que não seria possível então ele ficava então ele quedava só na vontade só na vontade quando fez 18 quando hizo 18 anos a primeira coisa que fez foi falar para o pai dele que ele queria vir para cá o pai dele disse que era a melhor coisa que ele fazia da vida dele e que se até ele mesmo pudesse ele também viria com ele ele faria a mesma coisa que não nos ouça a mãe do Vini o pai dele ficou muito feliz muito diferentemente dos pais de hoje em dia que quando um filho diz que quer ser religioso quer ser freira aquilo vira uma perseguição se torna um inferno se torna um inferno torna-se um inferno se cambia num inferno a vida dentro de casa e aquele filho só tem duas opções ou ele desiste se rende aos pais ao mundo e perde a graça de Deus ou ele sai de casa e vai para um convento perdendo o amor dos seus pais para sempre não tendo outras escolhas com o Vinícius isso não aconteceu isso não sucedeu por quê? porque o pai dele tinha a chama de amor de Nossa Senhora amava Nossa Senhora e criou o seu filho desta forma rezando com ele cantando com ele fazendo cenáculos com ele enfim criou o seu filho na escola de Nossa Senhora na minha escola e o fruto está aí o resultado está aí um jovem que nem nos sonhos mais distantes nunca pensou em usar drogas nunca pensou em se prostituir nunca pensou em andar por maus caminhos aliás nem namorar nunca quis nunca queria porque o coração dele porque o coração dele sempre foi de Nossa Senhora sempre foi de Nossa Senhora ele sempre dizia isso ele sempre dizia isso e com o sim dele e com o sim dele ele provou isso ele provou isso e teve gente que disse pra ele pra ele não vir pra ele não vir pra ele experimentar primeiro o mundo pra ele namorar experimentar a vida experimentar a vida mas ele sempre disse não e sempre disse que o coração dele era só de Nossa Senhora era totalmente de Nossa Senhora e o fruto está aqui e o fruto está aqui uma alma uma alma que deu a sua vida toda a Nossa Senhora e a cada dia que passa e a cada dia que passa essa rosa mística essa rosa mística de amor que é ele cresce mais e exala mais o seu perfume que se esparge por toda a terra e atrai as bênçãos de Deus as graças de Deus sobre a humanidade uma vida que se tornou diante de Deus uma pedra preciosa de um valor incalculável e cuja beleza encanta o coração de Deus encanta o coração de Nossa Senhora e com o sim dele de cada dia cancela os castigos que o mundo merece pelos seus pecados e atrai a graça de Deus e assim como ele também são os outros jovens que deram a sua vida seu sim a Nossa Senhora aqui claro que cada um mais ou menos de acordo com o grau do seu amor e vejam esse menino que é sempre sim nunca ele me disse hoje estou cansado hoje estou cansado não quero fazer imagens hoje estou cansado hoje estou cansado não quero trabalhar no mosteiro hoje estou cansado não quero rezar nunca me disse isso nunca me disse não nunca me disse não se eu digo a ele vem ele vem ele vem se eu digo a ele vai ele vai e mesmo a noite depois de um dia inteiro de trabalho depois de um dia inteiro de trabalho fazendo imagens trabalhando aqui no mosteiro trabalhando aqui no monastério ele vem a capela para fazermos as orações da noite eu não vejo ele cochilar eu não vejo ele dormir eu não vejo ele nem se sentar para poder se dar um pouco de descanso reza de joelhos do começo ao fim eu vejo que ele está cansado eu vejo que ele necessita de repouso mas ele fica comigo aqui mas ele fica comigo aqui até o fim e não fica emburrado e não fica aborrecido não fica aburrido não fica contrariado fica alegre fica feliz dando seu amor a Nossa Senhora até a última gota que lhe resta de forças no corpo e quando termina a oração ele que teria todo o direito de dormir e descansar ainda assim não pode porque como eu tenho a dor de cabeça à noite ele fica cuidando de mim então ele que vai ali me secar secar meu rosto da transpiração abundante da dor de cabeça molha os meus lábios com água porque o calor é tanto na minha cabeça a dor é tanta que os meus lábios racham e sangram e ele molha os meus lábios para eles não sangrarem então não dorme porque tem que cuidar de mim e no outro dia de manhã quando eu vejo ele se levantar não vejo ele com a cara feia indo trabalhar contrariado ou dizendo não dormi à noite porque eu tive que cuidar de você hoje não quero trabalhar estou cansado não me diz isso pelo contrário sorrindo ele me diz vou buscar o café e já trago para você ou então me diz enquanto você fica aí se recuperando vou à capela rezar o rosário por você é sempre sim eu vejo aquela alegria que brota de um coração puro cheio de amor cheio de amor que verdadeiramente tem a vocação religiosa ama essa vida e não troca essa vida por nada recentemente devido a um problema que aconteceu eu disse a todos os postulantes que se alguém quisesse desistir se aqui não estivesse bom para eles eles poderiam ir embora eles poderiam sair porque não fizeram ainda os votos definitivos e sim portanto poderiam sair e eu disse também ao Vinícius que se ele quisesse ir embora se ele quisesse ir se casar e ter filhos ele podia eu iria sofrer claro eu iria sofrer mas eu iria respeitar a vontade dele ele disse para mim nunca eu sou muito feliz aqui é só aqui que eu tenho paz é só aqui junto com você que eu me sinto bem e eu sei que é só aqui junto com você que eu vou conseguir ter a chama de amor que você tem por Nossa Senhora se eu for embora daqui eu sei que eu nunca vou ter essa chama de amor e que eu vou me perder então eu não quero ir embora nunca porque eu não sei viver sem Nossa Senhora e também não sei viver sem você e aquilo me comoveu profundamente porque eu vi que foi sincero e eu vi verdadeiramente ali um amor sincero verdadeiro por Nossa Senhora e por mim também e é por isso que ele me trata como seu pai e me chama de pai e eu também o trato de filho por filho o chamo de filho inclusive e no aniversário dele recentemente eu até disse a ele que cada gota de suor que eu vejo caindo do rosto dele trabalhando fazendo as imagens eu vejo um sim a Nossa Senhora um sim a mim em cada imagem que ele tira de uma forma eu vejo um sim a Nossa Senhora eu vejo um sim a mim em cada noite que ele cuida de mim quando eu estou com a dor de cabeça oferecendo pelo meu pai e também por uma alminha que Nossa Senhora ama muito e pela qual eu também ofereço sacrifício cada noite que ele cuida de mim eu vejo um sim dele a Nossa Senhora e um sim a mim também então como eu não vou amar uma pessoa que ama que ama tanto Nossa Senhora e me ama tanto assim também e é por isso que eu disse para ele eu não tive filhos e eu nunca vou ter porque desde os 13 anos eu vivo consagrado a Nossa Senhora mas em você eu pude experimentar um pouco da alegria que os pais devem sentir por terem um filho é como se você visse a você mesmo no filho é como se você visse um outro eu a sua continuação uma pessoa que compreende você que tem os mesmos sentimentos que você tem ou pelo menos está querendo ter uma pessoa que você não precisa falar ela sente o que você sente ela sabe o que você precisa ela cuida de você ela entende o que você está mandando ela fazer e por que aquilo tem que ser feito e ela faz sem demora ela não pergunta o porquê ela não precisa de razões para te obedecer ela ama você e pelo amor que ela tem a você ela obedece você então você não precisa mandar então não precisa mandar você não precisa obrigar você não precisa cobrar você não precisa pegar no pé dela você não precisa você não precisa exigir dela ela ama você e porque ela ama você ela obedece por amor ela não precisa de razões e ela faz o melhor porque ela está fazendo por você que ela ama assim é um filho assim é esse filho que eu tenho por isso que eu sinto uma grande felicidade por tê-lo como um filho porque eu não preciso dar razões pra ele porque ele tem que fazer imagens pra mim porque ele tem que fazer essa ou aquela coisa pra mim ele me ama e eu disse pra ele fazer ele faz por amor e faz o melhor pra mim e eu não preciso portanto cobrá-lo exigí-lo policiá-lo e ver se ele está fazendo eu sei que ele me ama então eu sei que ele está fazendo e está fazendo o melhor e quando eu vou ver ele realmente fez o melhor então eu digo é meu filho verdadeiramente me ama porque me obedece e não precisa de razões pra me obedecer então eu sinto um pouco eu sinto um pouco da alegria que os pais devem sentir quando eles têm um filho pelo menos um bom filho porque esse filho me dá essa alegria vejam esse jovem é diferente dos jovens atuais ele não faz parte desses jovens que infelizmente estão perdidos pela má educação dos pais e da escola educação sem Deus sem Nossa Senhora que receberam mas são poucos quantos joaquins existem no mundo como o pai do Vinícius muito poucos muito poucos pais que criaram seus filhos rezando o rosário na escola de Nossa Senhora por isso por isso que o mundo tem tantos problemas por isso que a sociedade tem tantos problemas por isso que as famílias tem tantos problemas só podia dar nisso se você não dá Deus se você não dá Nossa Senhora se você não dá a oração para os seus filhos para os seus filhos eles vão se perder e não adianta você dar bens materiais conforto comodidade uma vida boa só bens materiais se o ser humano fosse composto só de corpo e de mente uma educação normal uma educação normal e bens materiais resolveria um problema resolveria o problema mas o problema é que o ser humano é composto de três coisas é composto por três coisas corpo corpo mente mente e espírito e espírito e se você não dá para o espírito o que o espírito necessita o que o espírito necessita para crescer bem que é Deus que é Nossa Senhora que é Nossa Senhora é os santos uma boa formação religiosa você pode cuidar do corpo deles você pode cuidar da mente dos seus filhos dando educação dando lazer dando bens materiais dando escola o quanto você quiser tanto o que você quiser mas se você não der o que eles precisam para o espírito se você não der o que eles precisam para o espírito deles não adianta não adianta eles vão crescer eles vão crescer e quando eles crescerem eles vão se perder porque vai faltar a luz de Deus no espírito deles e se faltar Deus no espírito deles a pessoa pode ter o corpo sã e a mente sã mas porque o espírito está doente ela vai se perder o seu filho vai se perder esse foi o erro fatal dos pais do nosso tempo cuidaram do corpo dos filhos dando roupa dando comida dando remédio cuidaram da mente dando educação dando lazer lazer diversão mas não cuidaram do espírito não deram Deus não deram Nossa Senhora não deram a fé não deram oração não ensinaram eles a rezar não é rezar pelos filhos rezar pelos filhos só não adianta eles tem que rezar você tem que ensiná-los a rezar eles tem que rezar por si mesmos para não caírem na tentação do diabo entendeu? se você não fez isso com seus filhos se você não ensinou isso não adianta eles vão se perder e somente um milagre poderá salvá-los então como dizia minha avózinha tão sábia não derrube sua própria casa não derrube sua própria casa se você está vendo que a sua casa no futuro vai cair que a sua casa no futuro vai cair salve-a como? educando seus filhos educando seus filhos no amor de Deus no amor de Nossa Senhora na oração lendo para eles a vida dos santos rezando o rosário com eles falando de Nossa Senhora para eles ensinando quem é ela e sobretudo no seu amor dando amor de Nossa Senhora eu sempre digo é um lema meu quem tem comida em casa não precisa fazer lanche comer na rua se seus filhos dentro de casa tiverem amor tiverem também o amor de Deus se eles tiverem dentro de casa a oração o amor a compreensão a sua presença o tempo todo ali cuidando daquela ovelhinha que Deus te confiou e um dia Ele vai te pedir contas dela se os lobos a devorarem Deus vai te pedir contas a você daquela ovelhinha que Ele te confiou porque se o lobo atacou e devorou seu filho se o mundo levou seu filho se o demônio levou seu filho se o demônio levou seu filho foi com certeza porque o pastor cochilou porque o pastor dormiu e não vigiou como devia é claro que tem exceções mas aquela ovelhinha foi confiada você e o Senhor vai te pedir conta dela então cuide dessa ovelhinha guarde-a e dê para ela no seu amor o amor de Deus só que para você dar o amor você tem que ter ninguém pode dar o que não tem então reze muito abra seu coração para a chama de amor de Nossa Senhora para que você possa ter essa chama e você possa dar essa chama dar esse amor para os seus filhos é a única saída é a única forma que você tem de preservar seus filhos de salvar os seus filhos nesse mundo horrível que nós estamos vivendo e que Nossa Senhora do Bom Sucesso profetizou eu sempre digo isso pelo amor vocês triunfarão se vocês derem o amor para os filhos de vocês agora que eles são pequenos e junto com o amor de vocês derem o amor de Nossa Senhora o amor de Deus derem Deus derem o Senhor derem Deus o mundo não conseguirá tirar os filhos de vocês o demônio não conseguirá tirar os filhos de vocês e levá-los para os maus caminhos e eu digo até profetizo que se o demônio levou os filhos de vocês para o mau caminho pelo amor de vocês vocês conseguirão salvá-los então dê o seu amor para o seu filho sem medo sem medo de amar sem medo de amar demais porque se você der o amor para ele ele não vai procurar esse amor na rua no mundo nas coisas más do mundo iludido ilusionado enganado pensando que nas coisas do mundo ele vai encontrar o amor ele vai encontrar a compreensão ele vai encontrar a felicidade que vai matar a sede de amor dele que vai preencher o vazio o buraco que ele tem no peito na alma e que ele tenta preencher só que enganado nas coisas do mundo que nunca poderão dar a paz nunca poderão dar a felicidade nunca poderão dar o amor para ninguém dê então o amor para o seu filho dentro da sua casa e você vai ver que ele nem vai sentir vontade de sair de se afastar de você porque ele vai se sentir tão bem juntinho de você pertinho de você que as coisas lá do mundo vão perder a graça e ele vai preferir mais ficar com você do que ficar com as más companhias com os maus amigos do mundo eu garanto para você eu prometo a você faça o que eu estou te dizendo e depois me diga o que vai acontecer não tenha medo de experimentar experimente e não tenha medo de amar o seu filho sem limites de amar demais porque você nunca nunca vai superar o amor de Deus por ele você nunca vai ultrapassar o amor de Deus você nunca vai ultrapassar o amor de Deus o amor de Deus pelo seu filho eu fico emocionado então eu começo a me empurrar e aí eu atrapalho ele tadinho então não tenha medo de amar demais o seu filho porque você nunca vai amá-lo mais do que Deus seu amor sempre vai ser menor que o de Deus então nunca vai ser exagerado nunca vai ser demais então não tenha medo de abraçar o seu filho de beijar o seu filho de dizer ao seu filho que você o ama diga isso antes que o mundo tire ele de você e você se arrependa de não ter dito não queira sentir o remorso de depois pensar talvez um abraço meu tivesse impedido o meu filho de se perder talvez um eu te amo teria salvado o meu filho mas agora já é tarde eu não disse o mundo disse e eu perdi o meu filho para o mundo não queira sentir esse remorso porque deve ser horrível eu já vi pais que sentiram isso e eu digo para vocês com certeza eles preferiam morrer do que não ver os filhos deles perdidos no mundo e eu conheci pais que dariam a própria vida para voltar no tempo e fazer diferente com seus filhos amar os seus filhos para tê-los sempre consigo mas já era tarde não seja você a próxima vítima dos seus próprios errores mude porque você pode mudar você pode transformar os seus filhos em anjos enchendo-os de amor e depois eles vão transbordar esse amor para as outras pessoas e vão mudar a vida das outras pessoas vão fazer muito bem as pessoas vão fazer os outros felizes ao contrário se você não der amor a eles eles também não vão ter para dar para ninguém e vão se tornar pessoas egoístas que só vão pensar em si mesmos e que vão fazer os outros sofrerem vão fazer o mundo sofrer e vão fazer você sofrer também então não faça isso mude e você mudará seus filhos se você mudar eles também mudarão a mudança começa em você basta você dar seu sim mude e eles mudarão a resposta é você a solução a salvação deles é você nossa senhora do bom sucesso chamou atenção para isso ela disse que no século XX as famílias iriam perder isso iriam perder a fé e por perderem a fé não rezarem mais os pais iriam se tornar desertos sem Deus sem amor o amor de Deus e não teriam mais esse amor para dar aos filhos então eles também iriam se transformar em desertos em almas mortas sem a vida da graça sem o amor divino iriam se tornar seres humanos queriam viver só para encher o mundo com coisas ruins com pecados com ateísmo banindo Deus expulsando Deus das suas vidas e portanto aumentando a escuridão da falta de Deus da falta de amor na humanidade então as famílias só tem uma forma de se salvar voltando a Deus voltando a oração voltando a Nossa Senhora e vivendo no amor de Deus Nossa Senhora também chamou atenção através da Madre Mariana para os castigos que iriam acontecer no nosso tempo tudo o que ela disse queria acontecer perto da volta de Jesus no fim dos tempos nós estamos vendo acontecer os maremotos os furacões os terremotos as guerras as famílias se destruindo as crianças e a juventude completamente arruinadas a fé católica desaparecendo da face da terra as vocações acabando essa semana mesmo eu coloquei no meu super grupo do Telegram fotos fotos de catedrais lindíssimas da Europa que por falta de fiéis se transformaram em restaurantes cafés livrarias e até boates discotecas e completamente profanadas e eu digo para vocês eram igrejas tão lindas que eu daria tudo para ter só uma delas para eu fazer cenáculos de Nossa Senhora vejam como a vida é ingrata eu queria ter uma igreja grande para colocar todo o povo que vem aqui e fazer cenáculos de Nossa Senhora mais mais dignamente mais bonitos para ela e não tenham aqueles padres aqueles sacerdotes tinham catedrais lindíssimas e não fizeram nada para salvá-las foram parando de rezar o povo foi caindo na apostasia foi se afastando foi se afastando acabou tudo eles tiveram que acabar vendendo a igreja para se transformar em restaurante discoteca porque não tinham mais povo para colocar lá dentro rezando vejam como a vida é estranha eu queria ter uma igreja daquela daria tudo para ter e não tenho eles tiveram e perderam por negligência por apostasia por desleixo relaxo relaxamento nas coisas de Deus que tristeza e assim está acontecendo em muitos países do mundo na Irlanda por exemplo muitas igrejas tiveram que fechar as portas muitas escolas católicas foram vendidas nos Estados Unidos também o número de igrejas católicas que tem fechado as portas nos últimos anos é assombroso o número de escolas católicas que lá estão fechando acabando também é enorme e no mundo todo o que nós vemos é o desaparecimento a destruição de tudo que é católico para deter isso somente se nós atendermos a mensagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso e verdadeiramente começarmos a rezar como ela pediu e fazer também os cenáculos que ela pediu por toda parte mostrando também essas mensagens que ela deu a Madre Mariana para conscientizar as pessoas para avisar as pessoas e fazê-las entenderem os tempos maus que nós estamos vivendo e como Satanás está com todo o seu poder para destruir as nossas famílias empregando todo o seu poder para corromper as crianças e os jovens e empregando todo o seu poder para destruir a fé católica e a humanidade somente quando as pessoas enxergarem e entenderem os tempos maus que nós estamos vivendo elas vão acordar desse sono de tibieza de frieza de mornidão ser morno nem quente nem frio nas coisas de Deus somente assim elas sairão dessa cegueira onde elas estão e enxergarão a luz enxergarão a verdade e começarão a lutar junto com Nossa Senhora para salvar as suas famílias para salvar os seus filhos para salvar a igreja para salvar o mundo e por fim eu termino essa palestra que já ficou longa demais cansativa demais falando da Madre Inês essa alma tão linda tão bela que eu não canso de escutar nesse filme que eu fiz essa religiosa que já tem mais de 50 anos de vida consagrada e vive ali no mosteiro da Madre Mariana servindo Nossa Senhora há 50 anos eu fico imaginando todos os livros que ela já leu todos os livros de espiritualidade que ela já leu anos e anos toda a formação teológica mariológica que ela teve ao longo de toda a vida dela eu fico imaginando as experiências que ela já teve com Deus com Nossa Senhora na oração nos retiros enfim em tudo que se faz ali dentro daquele convento e fico pensando não deve ter nada nada de espiritualidade nada de teologia nada de mariologia nada também de experiências com Deus que essa mulher santa já não tenha tido não lhe falta nada disso só que não quando o Marcos Augusto foi lá gravar tudo para mim ele pediu uma entrevista com ela para falar sobre a Madre Mariana e Nossa Senhora do Bom Sucesso e aí então ele falou que ele morava aqui nesse santuário onde Nossa Senhora aparecia e a Madre ficou muito interessada em saber mais o que Nossa Senhora falava aqui que mensagens ela dava então Marcos Augusto deu uma explicação e disse para ela Madre a Senhora deve ver com seus próprios olhos ele tinha levado o iPod dele que tinha todas as horas de oração tinha até os filmes daqui que dava para ver e deixou com ela e disse para ela ouvir escutar e a entrevista seria no dia seguinte então ele pegaria de volta o iPod no dia seguinte quando ele foi fazer a entrevista a Madre tinha ouvido só os 10 minutos do começo da hora do Espírito Santo 10 só o começo de uma das horas da paz que eu gravei e tinha escutado só os mistérios de um rosário que eu gravei só a meditação a Madre estava encantada como vocês viram no filme e ao invés de falar da Madre Mariana ela só falou daqui só falou das mensagens só falou das horas de oração só falou de mim e o que mais me impressionou de tudo que ela disse foi isso que o que ela escutou das orações daqui deixou ela enamorada pelo Espírito Santo e que o que ela ouviu das orações daqui abriu novos horizontes para a alma dela para a fé dela em outras palavras as minhas orações mostraram para ela grandezas de Deus glórias de Deus revelaram para ela coisas do Senhor conhecimento do Senhor que em todos os 50 anos dela de freira ela nunca tinha tido ela entendeu coisas do Espírito Santo ela entendeu coisas do amor do Espírito Santo que em todos os 50 anos dela de convento ela nunca entendeu e quando ela ouviu só os 10 minutos do começo da minha hora do Espírito Santo ela entendeu quem era o Espírito Santo ela enxergou coisas do Espírito Santo ele aprofundou coisas do Espírito Santo que ela nunca tinha aprofundado em toda a vida dela então ela disse Satanás não pode transmitir isso Satanás não pode transmitir isso Satanás não pode Satanás não pode transmitir tanto amor a Deus tanto amor a Nossa Senhora tanto amor a Nossa Senhora tanto amor a oração não posso crer isso é impossível Satanás odeia Deus odeia Nossa Senhora ele faz as pessoas odiarem Nossa Senhora ele faz as pessoas odiarem Nossa Senhora ele faz as pessoas odiarem a oração não amar Nossa Senhora porque se ele fizer isso ele está destruindo a si mesmo e seu reino então ela disse isso não é possível então ela disse isso não é possível só pode ser Nossa Senhora só pode ser Nossa Senhora que aparece para o vidente que aparece para o vidente Dom Marcos Dom Marcos em Jacareí no Brasil Jacareí no Brasil e também me comoveu muito também me comoveu muito o que ela disse o que ela disse que tantos rosários meditados que tantos rosários meditados devidamente contemplados a cada mistério a cada passo isso só Deus pode inspirar a uma pessoa para fazer o demônio odeia o rosário ele não quer que as pessoas rezem o rosário porque ele sabe se as pessoas rezarem o rosário elas vão se converter e se tornar santas, vão se salvar, e ele não quer isso, de maneira nenhuma, então o demônio, não queria mover uma pessoa, não queria levar uma pessoa, e inspirá-la, a gravar 340 rosários, para a inimiga dele, que é Nossa Senhora, então ela disse, isso só pode ser obra de Nossa Senhora, só pode ser obra da Mãe de Deus, porque Satanás não pode transmitir, tanto amor ao Santo Rosário assim, como esse vidente tem, tanto amor a Deus, como ela disse, nunca vi, tanto amor a Deus, tanto amor a Nossa Senhora, tanto amor ao Rosário de Nossa Senhora, tão bem gravado, tão bem meditado, a cada mistério, a cada passo, só pode ser Nossa Senhora, isso é uma grande graça, que Deus deu, a república do Brasil, e embora eu esteja muito longe, fisicamente, me sinto unido a essa obra maravilhosa, e estarei aqui, rezando por vocês, para que um dia, vocês sejam aceitados, a igreja reconheça, da mesma forma que eu, que é Nossa Senhora, que aparece, para esse jovem, e parem de persegui-lo, então isso foi lindo o que ela disse, a maior prova da verdade das aparições, de Nossa Senhora aqui, são as horas de oração que eu fiz, são os meus frutos, Jesus disse, nenhuma árvore má, pode dar bom fruto, assim também, nenhuma árvore boa, pode dar fruto mau, pelo fruto, conhecereis a árvore, esse foi o critério, que Jesus deu, para você reconhecer, se uma obra é boa ou ruim, se é dele, ou se é do inimigo, pelo fruto, olha quantos frutos eu dei, quantos rosários meditados, quantas horas de oração, já passa de mil e duzentos, os CDs de orações que eu fiz, os filmes, os cenáculos aqui, essas palestras, essas predicações, que todo mundo fala, que todo mundo fala, que faz tanto bem, que faz tanto bem, que gostam, que lhes gosta, então, vejam as conversões, vejam os frutos que eu dei, e vejam se uma árvore má, podia dar esses frutos, a Madre Inês, reconheceu isso, constatou isso, e vejam, eu fiquei de boca aberta, quando eu assisti pela primeira vez, essa entrevista, quando o Augusto chegou de viagem, e eu vi essa santa mulher, falando isso, que nunca tinha visto, tanto amor a Deus, tanto amor a Nossa Senhora, tanto amor ao Rosário, como o meu, eu pensei, essa santa mulher, vive há cinquenta anos, nesse convento da Madre Mariana, já deve ter rezado, milhões de rosários, a vida inteira, já deve ter visto, meditações, pregações, as mais lindas do mundo, e ela vem dizer, que ela nunca viu, um amor a Deus, um amor a Nossa Senhora, e um rosário, tão bem rezado, como o meu, eu fiquei de boca aberta, e também fiquei feliz, porque depois do que a Madre disse, de mim, nada que qualquer pessoa, diga contra mim, significa nada para mim, aliás, comparado com o que ela disse, tudo o que qualquer pessoa possa dizer, depreciando, desmerecendo, fazendo pouco caso, de tudo o que eu faço, da minha vida consagrada, da minha vida dedicada a Nossa Senhora, da minha pessoa, do meu trabalho, vale tanto para mim, quanto o esterco de um cachorro. é um esterco, de um cachorro, essa é a verdade, o que ela disse, para mim, é o que conta, a principal abadesa, da ordem de Santa Beatriz, na América Latina, nas Américas, disse, que o rosário mais lindo, que ela já viu, em toda a vida dela, é o meu, o mais bem rezado, é o meu, o mais bem meditado, é o meu, e ela em toda a vida dela, nunca viu, um amor a Deus, um amor a Nossa Senhora, um amor ao rosário, tão grande quanto o meu, depois que ela disse isso, depois que ela disse isso, qualquer coisa, em contrário, em contrário, que qualquer pessoa dizer, para mim não vale nada, para mim não vale nada, é pó e cinza, é pó e cinza, como eu disse, é a mesma coisa, é a mesma coisa, que um esterco de um cachorro, não vale nada, o que ela disse, é o que conta, e vejam, uma alma santa, que só de vê-la, só de ouvir a voz dela, a gente sente, que é uma alma santificada, que é uma alma muito santa, e próxima de Deus, que há cinquenta anos, vive, dentro daquele convento, dentro daquele convento, numa grande santidade, numa grande vida mística, uma grande vida mística, acética de oração, e se ela disse, que nunca viu, um amor tão grande a Deus, a Nossa Senhora, ao Santo Rosário, como o meu, podemos acreditar, que é verdade, e que ela verdadeiramente, está dizendo isso, do alto, dos seus cinquenta anos, de vida religiosa consagrada, religiosa consagrada, então vejam, como nós somos felizes, como vocês são felizes, como vocês são felizes, Nossa Senhora trouxe você aqui, nesta aparição, onde você tem, os rosários, as horas de oração, mais lindas, da humanidade, na opinião da Madre Inês, você tem aqui, o vidente, que nas palavras dela, é o que mais ama a Deus, mais ama a Nossa Senhora, mais ama o Rosário, foi o que ela disse, nunca vi tanto amor assim, a Deus, a Nossa Senhora, ao Rosário, como de Dom Marcos, Nossa Senhora trouxe você aqui, nesta aparição, do vidente, que mais ama a Deus, mais ama a Nossa Senhora, para que você possa aprender, para que você possa aprender, aqui também, a ter esse amor, Nossa Senhora te trouxe, num porto seguro, no meio de toda essa confusão, da humanidade, dessa perdição, dessa apostasia toda, dessa anarquia, infernal, infernal, que Satanás, instaurou no mundo, que Satanás instaurou no mundo, Nossa Senhora foi tão boa com você, que ela trouxe você, nesta aparição, que nas palavras da Madre Inês, é a maior, é a que tem o vidente, que mais ama a Deus, que mais ama a Nossa Senhora, mais ama a Nossa Senhora, mais ama o Rosário, e produziu, as orações mais lindas, gravou para você, para salvar a sua alma, para abrazar você, com a mesma chama de amor, que esse vidente tem, ou seja, compartilha com você, todos os tesouros, que Nossa Senhora deu a ele, tudo que Nossa Senhora deu a ele, ele fez questão, de compartilhar com você, de repartir com você, de dar para você também, para que não só ele seja rico, para que não somente ele seja rico, para que não seja ele unicamente rico, rico desses tesouros de Nossa Senhora, rico de toda essa graça, mas para que você também seja rico, para que você também tenha tudo o que ele tem, e para que você também vá para o céu, como ele, ele poderia, ter dito, Nossa Senhora deu todo esse conhecimento, Nossa Senhora deu todo esse conhecimento, Nossa Senhora deu toda essa sabedoria, Nossa Senhora deu toda essa sabedoria, toda essa luz, toda essa chama de amor, toda essa chama de amor, todo esse conhecimento de Deus, dela, para mim, isso é meu, eu não vou repartir com ninguém, quem quiser aprender, que se vire, que se vire sozinho, se resolva só, mas não, esse vidente não fez isso, ele disse, Nossa Senhora me deu tanto, me enriqueceu tanto de graça, quero que meus irmãos, quero que meus irmãos, também tenham tudo isso, quero que também tenham tudo isso, quero que também eles sejam ricos de toda essa graça, quero que também sejam ricos de toda essa graça, quero que também eles tenham tudo o que Nossa Senhora deu para mim, quero que eles também tenham tudo o que Nossa Senhora deu para mim, foi isso que esse vidente fez, então vejam como vocês são amados, vejam como vocês são beneficiados aqui, e vejam como vocês são felizes, como vocês são felizes, vocês podiam estar perdidos no mundo, vocês podiam ter que se virar sozinhos, para se salvar, mas Nossa Senhora foi tão boa com vocês, que trouxe vocês aqui, numa aparição, que tem o vidente, que mais ama Deus, mais ama a Nossa Senhora, mais ama o Rosário, e toda a riqueza, que Nossa Senhora deu a ele, ele fez questão de dar gravado para você, para você ser rico da graça, para você ser rico de santidade, e para garantir, que com o passar do tempo, você não perdesse tudo isso, ele fez questão de gravar para você, para você se alimentar de tudo aquilo, nos CDs, se alimentar de toda essa graça, todos os dias, e na hora que você quiser, quantas vezes você quiser, vejam quanto amor, Nossa Senhora tem por você, e me diga, se Nossa Senhora poderia fazer mais por você, se ela poderia te amar mais que isso, você poderia estar aí, na mão de um padre apóstata, aprendendo com ele, que invadir a casa dos outros é certo, que invadir a fazenda dos outros é certo, que invadir a fazenda dos outros é certo, que nada que tem no mundo é pecado, que você pode beber, você pode se prostituir, você pode se drogar, você pode viver do jeito que você quiser, que Deus não existe, que Nossa Senhora não foi virgem, que tudo que você aprendeu sobre ela, foram mentiras, piedosas da sua avó, da sua mãe, que isso é história da carochinha, é conto de fadas, e que você foi enganado a vida inteira, e que agora você pode fazer o que você quiser, e que agora você pode fazer o que você quiser, no God, em inglês, no God, Deus não existe, então portanto, você pode fazer o que quiser, ser o que quiser, você poderia estar na mão de um padre assim, que estaria envenenando a sua alma, enchendo a sua alma de erros, e você se tornando cada vez mais escravo de Satanás, e afundando cada vez mais na escuridão, da sua alma, do pecado, mas Nossa Senhora foi tão boa com você, que ela tirou você de lá, ela tirou você do mundo, dos erros do mundo, dos erros do mundo, ela tirou você dos maus padres, das mãos deles, das garras deles, das garras do demônio, e ela colocou você aqui, na aparição, que a Madre Inês falou, que possui o vidente, que mais ama a Deus, mais ama a Nossa Senhora, mais ama o Rosário, mas ama o Rosário, se ela tivesse colocado você, se ela tivesse colocado você, numa aparição, aonde o vidente, ou os videntes, fossem bonzinhos, foram bons, rezassem, já seria uma grande graça, mas não, Nossa Senhora amou tanto você, Nossa Senhora amou tanto você, mas tanto você, que ela disse, não, essa minha filha, esse meu filho, não pode ir para qualquer aparição, há muitas aparições verdadeiras, que tem videntes, que rezam, mas eu amo tanto esse meu filho, eu amo tanto meu filho, Carlos Tadeu, que eu não vou levar ele, numa aparição, de ter um vidente, mais ou menos, eu vou levá-lo, na aparição, que tem o vidente, que mais ama a Deus, que mais me ama, que mais ama o meu Rosário, e mais, eu amo tanto ele, que eu vou dar esse vidente, para ser filho dele, para que assim ele sinta, o quanto eu amo ele, e o quanto eu quero honrar a ele, o quanto ele é valioso para mim, vou dar para ele, como filho, o vidente, que mais ama a Deus, que mais me ama, que mais ama o meu Rosário, em outra palavra, o vidente, o vidente mais precioso do meu coração, vai ser filho dele, e assim ele vai, acreditar, no quanto eu amo a ele, porque se eu não amasse, muito a ele, se eu não amasse, tanto assim, não daria para ele, o vidente que mais me ama, eu daria um vidente mais ou menos porque eu amaria ele mais ou menos mas não, como eu amo muito a ele muito, muito, muito eu vou dar para ele o vidente que mais me ama e assim, ao ver-se tão privilegiado tão honrado por mim ele vai acreditar no meu amor e ele vai sentir o quanto a minha chama de amor por ele é grande e o mesmo para vocês Nossa Senhora te amou tanto que disse não, eu amo tanto esse meu filho eu amo tanto essa minha filha que eu não vou levá-la numa aparição que tem um vidente mais ou menos que ama Deus mais ou menos que me ama mais ou menos que ama o meu rosário mais ou menos que ama o meu rosário mais ou menos não eu amo tanto esse meu filho eu amo tanto essa minha filha que eu vou levá-lo levá-la na aparição que nas palavras da Madre Inês possui o vidente que mais ama Deus que mais me ama que mais ama o meu rosário e assim esse meu filho essa minha filha vai acreditar para crer no quanto eu o amo no quanto eu a amo no quanto eu a amo e no quanto eu o tenho a tenho beneficiado você entendeu? você entendeu? será que eu consegui me expressar bem? será que eu consegui expressar bem? se você entendeu se você entendeu eu tenho certeza eu tenho certeza que você agora você agora deve estar com o seu coração explodindo de alegria e de felicidade por entender e sentir que Nossa Senhora não poderia ter amado mais você do que ela te amou e ela não poderia ter feito mais por você e pela sua salvação do que ela fez trazendo você aqui e colocando você aqui nessa aparição você entendeu? você é capaz de entender isso? você é capaz de entender isso? você é capaz de sentir isso? se você é capaz eu tenho certeza que a partir de hoje você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra porque não existe alma mais feliz do que aquela que Maria ama aquela que Maria beneficia aquela que Maria escolhe aquela pela qual Maria é a favor dela em 1995 eu sei que vocês estão cansados eu também estou o Diego me disse ontem quando acabou a palestra o cenáculo o Diego me disse ontem quando acabou o cenáculo como você aguenta falar tanto tempo e não morre de sede quando acabou a palestra eu estava morrendo de sede eu não aguentava mais eu não aguentava mais e você ainda continuou cantando você transmitiu uma mensagem de Nossa Senhora que foi cumprida e depois você ainda continuou falando até o cenáculo acabar como você aguenta? eu já não estava aguentando mais tadinho ficou cansado pois é acho que é a chama de amor porque realmente uma pessoa dá uma palestra de uma hora ela vai deitar ela não aguenta fazer mais nada e eu falo 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 e se deixar eu viro a noite falando de Nossa Senhora porque eu tenho um fogo dentro do meu peito e um desejo de incendiar todos vocês de amor por Nossa Senhora então eu penso que tudo que eu faço por Nossa Senhora é pouco e eu quero fazer sempre mais para ver se eu incendei os corações de amor por ela para ver essa mãe feliz amada pelos seus filhos porque eu já não suporto mais eu não suporto mais ver essa mesma senhora que vem falar comigo há 28 anos chorar na minha frente e se lamentar na minha frente dizendo que os filhos dela não amam ela e os que amam amam pouco amam mal amam com amor sempre regulado medido limitado e ela chora e eu não aguento mais ver essa senhora ver essa mulher sofrer na minha frente e dizer para mim que os filhos dela não a amam que entre ela e o mundo entre ela e as criaturas eles sempre preferem o mundo sempre preferem as criaturas e ela sempre perde eu não aguento mais então é por isso que eu falo falo tanto para ver se eu consigo incendiar os corações de amor por ela para que seus filhos deem amor a ela e ela pare de sofrer na minha frente ela pare de chorar na minha frente é por isso que eu falo tanto falo até quase não aguentar mais as minhas cordas vocais estão em chamas agora a minha língua está seca já não tenho nem mais saliva não estou sentindo a saliva mais secou tudo de tanto falar mas se fosse preciso fazer outra palestra de novo como essa eu faria se eu conseguisse incendiar os corações de vocês de amor por Nossa Senhora eu faria de novo eu faria tudo de novo eu faria a noite inteira eu faria a noite inteira em 1995 um amigo meu foi em Medjugorje ele era do meu grupo de oração ele era do meu grupo de oração e ele conseguiu falar com a Vitska uma das videntes e falou para ela que ele tinha um amigo aqui no Brasil que também via Nossa Senhora e perguntou para a Vitska o que ela tinha a dizer para ele esse amigo era eu e a Vitska disse se ele vê Nossa Senhora se ele foi escolhido por Nossa Senhora ele não precisa de nada ele tem tudo ele é a pessoa mais feliz do mundo quando ele voltou ele me contou isso e me deu um terço que a Vitska mandou para mim infelizmente esse terço pelo tempo se rompeu eu tenho só os pedaços dele mas eu guardo como uma relíquia um presente da Vitska entenderam o que ela disse se ele vê Nossa Senhora se ela o escolheu ele não precisa de nada ele é a pessoa mais feliz do mundo porque quem é amado por Maria quem é escolhido por Maria quem Maria ama quem Maria defende quem Maria escolhe a pessoa por quem Maria é a favor dela é a pessoa mais feliz do mundo ela tem tudo ela tem o amor mais verdadeiro que é o de Nossa Senhora então você tem esse amor ela trouxe você aqui na aparição que tem os rosários mais lindos as horas de oração mais lindas e ainda de bônus de regalo tem o vidente que nas palavras da Madre Inês é o que mais ama Deus mais ama Nossa Senhora mais ama o Rosário vocês viram foi ela que disse eu não estou colocando nenhuma palavra na boca dela foi ela que disse que nunca viu tanto amor a Deus tanto amor a Nossa Senhora tanto amor a Nossa Senhora ao Rosário como o meu Nossa Senhora trouxe você aqui nesta aparição que tem tudo isso esse é o sinal para ela ou melhor esse é o sinal dela para você o sinal definitivo do quanto ela te ama do quanto ela te ama muito 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 repito se ela amasse mais ou menos você no máximo ela ia levar você numa aparição mais ou menos onde tinha um vidente mais ou menos mas não ela amou tanto você que trouxe você na aparição que tem toda essa riqueza para salvar você salvar sua família fazer você feliz já aqui na terra e depois no céu em outras palavras o seu céu já começou começou quando ela te escolheu quando ela fez você vir nesta aparição que tem tudo isso toda essa riqueza o seu céu já começou e depois da morte só vai continuar lá em cima como numa casa que tem um quarto mais bonito no segundo andar quando você morrer Nossa Senhora vai tirar você do primeiro piso e vai levar você para o segundo andar o segundo piso é isso que vai ser a sua morte só vai tirar você desse céu que já começou aqui nesta aparição para levar você para um céu mais bonito na eternidade mas o seu céu já começou porque ser amado por Maria já é viver o céu e esse amor ela deu mostrou provou e confirmou para você aqui nesta aparição e depois do que a madre disse se você duvidar disso que ela te deu a maior graça do mundo e que ela te deu a maior prova do amor dela do mundo eu não sei o que fazer para convencer você eu desisto você é um caso perdido então creia Nossa Senhora deu a você a maior graça e a maior prova de amor colocando você nesta aparição e agora por fim para terminar eu pergunto como você tem valorizado isso você dá valor a isso você tem colocado essa graça em primeiro lugar na sua vida você tem sabido agradecer essa graça você realmente tem feito tudo mas tudo mesmo que você pode que você consegue para honrar essa graça para agradecer essa graça para corresponder essa graça para valorizar essa graça ou você tem tratado essa graça com desprezo com falta de amor com negligência fazendo fazendo dessa graça até um motivo de dor para Nossa Senhora sendo ingrato sendo preguiçoso sendo desobediente sendo infiel eu sinto infiel a ela a ela a ela que tanto te amou a ela que te trouxe aqui a maior aparição dela o que você tem feito você tem realmente tem agradecido a ela por essa graça tem sido fiel a essa graça tem feito por merecer essa grande graça que ela te deu se não você não deveria se converter você não deveria se arrepender do seu mau procedimento da sua ingratidão com a qual você tem pago essa graça que Nossa Senhora te deu eu tenho certeza que se Nossa Senhora tivesse dado essa graça a Madre Inês eu tenho certeza que ela amaria essa graça com todas as forças do coração dela eu tenho certeza que ela agarraria essa graça ela agarraria essas aparições de Nossa Senhora com todas as forças dela e ela não iria largar por nada por ninguém eu tenho certeza se Nossa Senhora tivesse dado a graça de ela estar aqui ela faria tudo que Nossa Senhora pede e ainda mais um pouco e serviria Nossa Senhora com todo o fervor da alma dela aqui nesse lugar e você faria como ela também vejam Nossa Senhora não deu essa graça a ela deu a graça de ela sentir reconhecer que é verdade as aparições quando ela ouviu os trechinhos das orações que eu gravei mas ela não pode sair do convento dela para estar aqui ela nem tem idade para isso nem pode você pode você recebeu a graça você pode estar aqui e tem gente aqui que Nossa Senhora amou tanto mas amou tanto com um amor que parece até loucura além de trazer a pessoa aqui de dar a graça da pessoa conhecer essas aparições que tem os rosários mais lindos as horas de oração mais lindas e de conhecer o vidente que mais ama Deus que mais ama Nossa Senhora que mais ama o rosário Nossa Senhora deu algumas pessoas a graça de morar aqui de morar com essa pessoa de morar no lugar que tenha as orações mais lindas a maior riqueza isso é um amor que parece loucura isso já nem é mais amor isso é uma loucura infinita de amor e para algumas almas Nossa Senhora deu esse amor deu essa graça como você corresponde como você mostra sua gratidão a ela como você mostra seu reconhecimento veja se Nossa Senhora podia ter feito mais se depois disso você não amá-la com todas as forças do seu coração se depois disso você não der o melhor de você para ela realmente você é um caso perdido você não tem realmente salvação não consigo ver então você não deveria mudar você não deveria melhorar você não deveria lutar e tentar ser um filho melhor para ela amá-la mais e corresponder mais corresponder melhor a essa graça tão grande a esse amor tão grande que ela deu a você você tem tempo faça isso faça aquilo que eu disse no começo quando eu estava falando para os pais mude que seus filhos mudarão diga o mesmo para você mude e a sua vida mudará mude o seu coração e tudo vai melhorar para você você vai sentir o amor de Nossa Senhora você vai voar como uma águia no céu desse amor dessa santidade e nada nem ninguém poderá te impedir de voar bem alto e você será tão feliz mas tão feliz que no futuro as pessoas até escreverão livros sobre você e te chamarão de a alma mais feliz que já existiu na face da terra porque foi a alma mais amada pela mãe de Deus amém assim seja amém assim seja toma uma aguinha Diego tadinho tá com a boca seca muito obrigado viu traduziu muito bem né gente é que é difícil também porque eu sou um rádio um trem desgovernado vou rápido rápido mas traduziu muito bem nossa e é tão gostoso né em duas línguas parece que a palestra fica até mais assim saborosa né é muito bom ai não quero parar nunca mais né ai é muito bom espero que vocês tenham podido sentir um pouquinho da chama de amor de Nossa Senhora desculpem que eu me empolguei hoje mas eu prometo que eu vou compensar tá nos próximos cenáculos caludo tá é mas se deu pra vocês sentirem um pouquinho a chama de amor de Nossa Senhora valeu todo latim né valeu todo parlatório falatório meu nós estamos gente é que não dá pra falar menos que isso nós estamos na maior graça da humanidade nós estamos na maior graça que Nossa Senhora podia ter dado a uma alma viva que é essa aparição aqui a Madre Inês reconheceu isso ela reconheceu que as aparições de Nossa Senhora aqui são a maior graça ela falou isso o tempo todo a maior graça que Deus deu pra República do Brasil e não só pro Brasil pro mundo pro mundo inteiro não é só pro Brasil é a partir do Brasil mas é pro mundo ela reconheceu isso e eu não consigo entender como as outras pessoas não conseguem reconhecer eu não entendo essa cegueira das pessoas que não deixa elas enxergarem isso e porque não enxergam não compreendem o tamanho da graça onde Nossa Senhora colocou elas não compreendem o tamanho da obra na qual Nossa Senhora colocou elas obra de salvação do mundo não compreendem também o que elas devem ser se a obra de salvação é a maior lógico que Nossa Senhora ela espera de mim o maior amor a maior santidade a maior perfeição o maior esmero a maior dedicação o maior sim ela espera claro o maior amor então vou dar pra ela esse amor vou lutar pra dar vou me esforçar vou me sacrificar vou me emular vou vou lutar vou batalhar pra dar esse amor pra ela e eu não entendo assim aquele torpor aquela tibieza aquela frieza aquela moleza aquele lenga-lenga no serviço de Nossa Senhora aquela indecisão aquele vai não vai nossa isso me dá uma gastura uma agonia porque eu fico pensando meu Deus do céu Nossa Senhora pôs a pessoa aqui na maior obra de salvação dela e a pessoa tá nesse lenga-lenga tá nessa moleza nessa lentidão nessa preguiça nessa má vontade nessa nessa lezeira nessa tibieza nesse torpor entendeu tem hora que eu quase entro em desespero eu falo meu Deus faz uma obra pelo amor de Deus chacoalhe essa pessoa sacode ela entendeu dá uns tapas na cara dela se for preciso pra ela sair dessa sabe dessa dessa pasmaceira dessa tibieza onde ela tá meu Deus do céu até quando Senhor até quando quando que essa pessoa vai pegar fogo de uma vez quando que a chama de amor vai arder nessa pessoa de uma vez eu vou ver essa pessoa entendeu voar como uma uma águia decolar como um foguete entendeu quando que eu vou ver essa pessoa incendiada de amor incendiando os outros também e tudo que ela fizer também vai ser incendiado de amor até quando Senhor que eu vou ter que ficar aguentando essa pessoa desse jeito meu Deus sacode essa pessoa chacoalhe essa pessoa dá um choque nessa pessoa meu Deus pra ela entender que Nossa Senhora colocou ela na maior obra de salvação do mundo faz ela enxergar isso que a Madre Inês enxergou meu Deus do céu faz alguma coisa tem hora que eu quase entro em desespero entendeu que o jeito da pessoa passa dia mais dia dia mais dia dia mais dia e aquela pessoa nunca melhora nunca progride ela nunca pega fogo eu nunca vejo ela finalmente sabe voar não vejo vejo sempre aquela pessoa travada entendeu presa ao mundo presa a si lenga lenga meu Deus do céu que agonia que martírio Senhor até quando então tem hora que eu fico falando meu Deus dá um choque 220 nessa pessoa pra ver se acorda pra ver se se sai dessa meu Deus do céu até quando senão o fim do mundo vai chegar primeiro né e eu não consigo entender como as pessoas não conseguem sentir a mesma coisa que a Madre Inês sentiu ao ouvir a hora do Espírito Santo a hora da paz e o rosário que eu gravei eu não entendo isso eu não entendo porque o mesmo rosário que ela ouviu vocês ouvem a mesma hora do Espírito Santo que ela ouviu vocês também ouvem a mesma hora da paz que ela ouviu e ficou ali incendiada de amor por Nossa Senhora pelo Espírito Santo é a que vocês ouvem é a que vocês rezam então como que pode a pessoa não sentir não vibrar não servir Nossa Senhora com entusiasmo não virar uma uma forna depois do desespero me dá desânimo aí o demônio vem me tentar falando assim viu não adianta não adiantou nada o que você fez desista larga essa pessoa pare de servir Nossa Senhora entendeu não adiantou nada foi tudo inútil eu ganhei eu venci pare desista 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 aí o demônio começa a me tentar por causa do comportamento das pessoas da tibieza delas da moleza delas no serviço a Nossa Senhora da falta de amor delas aqui por Nossa Senhora entendeu aí eu começo a ser tentado pelo diabo a desanimar e a culpa é das pessoas então até quando Senhor até quando as pessoas vão ser assim mas se nessa palestra né deu pra vocês sentirem um pouquinho dessa chama de amor já valeu a pena né e o que eu digo pra vocês acreditem no que a Madre Inês disse se vocês não querem acreditar no que eu digo não tem problema tá eu não mereço mais que isso mesmo desprezo mas pelo menos então na palavra da Madre acreditem acreditem que vocês estão na maior aparição de Nossa Senhora na maior obra de salvação de Nossa Senhora e que maior a prova de amor de Nossa Senhora por vocês não há ela já deu trouxe vocês aqui colocou vocês aqui essa é a prova do maior amor dela por vocês então se não quiserem acreditar em mim acreditem pelo menos na palavra da Madre né e procurem corresponder a esse amor de Nossa Senhora amando-a com todo coração de vocês com toda força de vocês e procurando fazer tudo que vocês puderem para poder ser gratos e corresponderem a esse amor tão grande dessa mãezinha do céu por cada um de vocês se vocês fizerem isso valeu a pena fazer o filme de Nossa Hora do Bom Sucesso valeu a pena as palestras os cenáculos valeu tudo a pena então acreditem na palavra da Madre vivam esse amor por Nossa Senhora amando-a com todas as forças de vocês e se vocês fizerem isso eu tenho certeza que a profecia que Nossa Senhora deu a Madre Mariana vai se cumprir por fim ela vencerá né ela aniquilará o demônio e ela vai instaurar né o reino de Deus na terra e então tudo será salvo como ela disse a Madre Mariana e vejam ela profetizou a Madre Mariana que quando as aparições de Nossa Senhora para ela estivessem assim sendo questionadas sendo desacreditadas as próprias pessoas ali de Quito e até irmãs do convento começassem a questionar a vida da Madre Mariana se existiu se não existiu se foi daquele jeito mesmo que a Madre Mariana escreveu no caderno dela que foi se não foi se Nossa Senhora apareceu mesmo ou não se não é tudo uma mentira uma ilusão quando começasse esse descrédito com a aparição dela Nossa Senhora iria suscitar uma pessoa né um homem que ela chamou lá de prelado ou seja aquele que vai a frente prelado aquele que vai a frente para tornar a Madre Mariana conhecida as aparições conhecidas e confirmar consolidar a fé na aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso veja o que aconteceu o Marcos Augusto foi lá e no meio das conversas eu me lembro que ele me contou e eu andei vendo isso daí também em umas declarações da Madre que pouquinhos meses antes dele ir começou a ter lá em Quito mesmo uma série de questionamentos sobre a Madre Mariana sobre a aparição de Nossa Senhora para ela por alguns estudiosos eu entendi ligados à igreja a igreja estava procurando pelo que eu entendi estudar a vida da Madre Mariana as aparições dela e é claro provar que a vida da Madre Mariana não foi daquele jeito que a própria Madre Mariana escreveu e que as aparições de Nossa Senhora do Bom Sucesso portanto também não podem ser acreditadas como verdadeiras foi isso que eu entendi e pelo que a Madre falou para o Marcos Augusto estava tendo essa essa polêmica esse questionamento ali e a Madre estava sofrendo muito porque tinha gente que estava pondo em dúvida os escritos da Madre Mariana e que as aparições a vida dela aconteceu como ela escreveu ou seja estavam querendo negar a vida da Madre Mariana negar a verdade conhecida como tal e a Madre estava sofrendo muito com isso muito e vejam meses depois disso começar lá em Quito eu faço o filme de Nossa Senhora do Bom Sucesso e não vou dizer que foi só eu né mas depois disso a festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso lá começou a aumentar né ano a ano a Madre Mariana está se tornando mais conhecida principalmente aqui no Brasil Nossa Senhora do Bom Sucesso também né e a prova disso são vocês que não conheciam as duas e agora conhecem e amam né e aliás tem gente aqui no Santuário que inclusive é apaixonado pela Madre Mariana né e Nossa Senhora né a Madre Mariana é uma paixão aqui então vejam foi ou não foi o cumprimento da profecia de Nossa Senhora eu suscitarei um prelado um prelado um homem que vai à frente para te defender minha filha defender a minha aparição e tornar conhecida a sua vida e as mensagens que eu tenho dado a ti e a minha imagem esprelado sou eu 400 anos depois a profecia se cumpriu então vejam vocês estão numa obra de salvação desse tamanho como que como que pode uma pessoa amar pouco Nossa Senhora numa obra tão grande assim e veja se maior prova de amor por você Nossa Senhora poderia ter dado colocou você na maior obra de salvação dela então sinta esse amor vive esse amor e não tenha medo de amar Nossa Senhora sem limites não tenha medo de amá-la demais porque eu tenho certeza que você nunca conseguirá amá-la como Jesus amou então não tenha medo de amá-la demais porque diante de um amor tão grande assim que ela teve por você todo amor que você der a ela todo amor que nós dermos a ela vai ser como um grão de areia ao lado de uma montanha então não tenha medo de amá-la demais vive esse amor até o último grau e seja muito feliz porque como disse São Bernardo né feliz é a alma que Maria ama chama e escolhe e sobre a qual ela pousa os seus olhos de misericórdia e atar que tudo isso que eu falei é que eu sou o vidente que mais ama Deus mais ama Nossa Senhora mais ama o Rosário isso aí eu falei não pra me vangloriar antes que as más línguas já comecem a deitar o pau em mim é eu falei isso não pra me vangloriar tá eu não me acho não me considero nada disso acho até que é uma bondade da madre eu falei assim pra ajudar você a entender o tamanho do amor que Nossa Senhora tem por você trazendo você nessa aparição que é a que é a mais grandiosa que é a que tem todos esses tesouros maravilhosos e Nossa Senhora deu essa graça a você trouxe você aqui na aparição que nas palavras da madre possui o vidente que ela nunca viu um amor tão grande a Deus a Nossa Senhora Rosário como no vidente desta aparição aqui então isso é uma prova do grande amor de Nossa Senhora por você ela trouxe você nesta aparição extraordinária a mais bela de todas pra mostrar a você quanto ela te ama então falei isso pra ajudar você a entender o tamanho do amor de Nossa Senhora por você não pra me vangloriar tá mas foca nisso Nossa Senhora teve um amor tão grande tão incendiado tão abrazado tão imenso e forte por você que ela não quis te levar numa aparição mais ou menos que tem mensagens mais ou menos bonitas orações mais ou menos bonitas e que tem um vidente assim mais ou menos né cheio de amor a Deus não ela trouxe você na aparição que tem as orações mais lindas e o vidente que mais amo o Senhor e a ela para você entender quanto você vale para ela quanto você é precioso para ela ela trouxe você aqui na melhor aparição porque ela quer dar o melhor para você entendeu agora era isso que eu queria dizer um exemplo um exemplo bobinho mas que fecha passa a régua Nossa Senhora é a mãe você é o filho ela poderia ter dado um hambúrguer para você ou ela poderia ter dado uma coxa de frango para você ou ela poderia ter dado um filé mignon para você ou um lombo delicioso para você tá Nossa Senhora te amou tanto que ela não quis dar nem hambúrguer nem coxa de frango nem filé para você ela quis dar o lombo assado saboroso com batata cebola e aquele caldo maravilhoso porque porque ela te ama tanto e ela quis dar para você o melhor que ela tinha entendeu agora então se você entendeu aplaude Nossa Senhora Aplausos 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 Aplausos